É que as pessoas surtaram, né? Por quê? Porque olha o trapézio da Kéfera. Jesus, Mary and Joseph, woman. That's amazing. Parabéns. Isso é fruto de muito trabalho, Douro. Ou é fruto do suco? E o meu veredito. Que Deus me perdoe. Take Nettie! Olá, pessoal. Rodrigo Góes aqui. Bem-vindos ao quadro Nettie or Not. Damn. Parece que faz anos, não é mesmo? Eu estava com muita saudade desse quadro. Hoje, vamos investigar Kéfera. Que do nada me apareceu imensa. Que do nada está sendo comparada com Prince Adam, a.k.a. He-Man. Juntos, vamos investigar e concluir. Se ela é natural ou é só mais uma. Fake Nettie! Cola comigo. Let's go! 2024 já começou. E se você ainda não conheceu o Insider, agora é hora. Após um ano com a marca, eu posso afirmar com toda a certeza do mundo. A Tech T-Shirt é uma camisa que molda os músculos. Ela desenha o shape. A tecnologia é fantástica. O suor evapora rapidamente. Você não vai ficar fedorento com ela. Eu também queria agradecer as milhares de pessoas que confiaram em mim e compraram a Tech T-Shirt. Porque aqui não tem nenhuma fake tech. Utilize o cupom GOES12PARA12 por cento de desconto. Não perca tempo. Você não vai se arrepender. Em 2024, let's get a static. Tech Kéfera Buchmann de Matos Johnson Pereira, a.k.a. Kéfera. Você mudou muito no decorrer dos anos, não é mesmo? Você tem se tornado o centro das atenções no Brasil inteiro. E o porquê? Porque aquela garota franzina que veio de Curitiba apareceu imessa. Porque aquela garota franzina que veio de Curitiba ganhou muitos músculos. Você chamou a atenção de todos no Réveillon. O porquê? Costas trabalhadas. Costas que se assemelham a de um atleta. Quem você pensa que é? Prince Adam? Ou He-Man? Eu acho que não. Você é uma atriz e youtuber de sucesso. Look at her! 17 milhões de seguidores no Instagram. Mais de 10 milhões de inscritos no YouTube. That's impressive, young lady. That's impressive. Mas as pessoas e os fãs precisam saber, Kéfera. Você é natural? Ou você se entregou ao suco? Você é natural? Ou você é só mais uma? Fake Nettie! A sua hora chegou. E eu vou te investigar, garota. Ok, pessoal? Esse aqui é o Instagram da Kéfera. Kéfera, Jesus, é muito difícil conseguir só o seu nome e um verificado. Kéfera Buchmann, atriz, youtuber. E se tu parar pra ver, eu até que sou gente boa. Se quiser assistir meus vídeos, é só clicar no link. Realmente ela é gente boa. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente na Ironberg e achei ela super simpática e muito gentil. Ok, pessoal. Antes de tudo, vocês sabem que nós precisamos de uma baseline. Então já já a gente vai comparar rosto. Teve alteração? Maxilar? Linhas faciais? Isso diz muito se a pessoa usa o suco ou não. E a outra vertente? A voz. Sua voz mudou? Atriz! Calma. We'll find out. Primeiro vamos analisar como está o Instagram atual da Kéfera. Vamos dar uma analisada no shape dela, beleza? Começando por essa primeira foto de biquíni. Sorry, grande amor. Eu vou ser muito profissional aqui, ok? Então aqui nessa foto a gente já vê que ela tem uma linha legal de cintura. Tem um glúteo bem trabalhado. O posterior dela tá saindo. Tem um bom volume de panturrilhos, o que pode ser genético. A dorsal dela realmente é o ponto forte da Kéfera. A dorsal dela tá muito aesthetic. E aqui a gente vê que tem até mesmo o ombrinho saindo. Mesmo nessa foto dá pra ver que ela tá realmente com muitos músculos. E aqui a gente vê a clássica foto na academia. Malharam hoje. Kéfera está extremamente dedicada. E quando eu fui começar a investigação, eu observei que nos stories dela, ela estava treinando meia noite e meia. Jesus! Mary and Joseph! Quem você pensa que é? Então aqui, nessa foto, a gente vê que ela tem uma linha de cintura legal. O abdômen tá aparecendo. Ombrinho. Ela tem uma boa largura, ombro a ombro. Então eu quero comparar se antes ela já tinha essa largura, que muito dessa estrutura pode ser genética. Beleza, pessoal? Vamos ver a próxima foto. Ah, tá querendo competir, moça? Essa pose cheira a suco! Cuidado. Cuidado com o bodybuilding. Tem música? Não, não tem. É só um zonzinho. Muito legal. Continuando. Eu acho que tá aqui o vídeo que viralizou. No Twitter, Axe, só se fala disso, cara. Olha as costas da Kéfera. Como costas de uma menina ficaram tão bem trabalhadas. Como um grupo muscular tão difícil de ser conquistado em mulheres está tão aesthetic. Será que tem uma magic pill? O que Kéfera faz quando ela não está gravando? Vamos descobrir. Beleza? Vamos lá. Olha só. Ótima foto. A gente vê que o braço dela tá tranquilo. Tem massa muscular, mas não é nada espalhafatoso. Outra coisa que a gente tem que reparar se ela usa o suco ou não são os cortes, principalmente nas pernas. É muito difícil que uma menina natural tenha cortes profundos no quadríceps, beleza? As meninas sempre vão ter o percentual de gordura um pouco mais elevado que o dos homens. As pesquisas variam. Dizem que são fatores evolucionários pra garantir uma gestação mais adequada. I don't know. You guys tell me, ok? Vamos dar uma olhada. Muito bom. Aesthetic. Eu vou encontrar o vídeo. Eu acho que está aqui. Realmente essa roupa do Réveillon mostrou o shape dela inteiro. Por isso que as pessoas ficaram doidas. Porque realmente é um shape muito bem trabalhado. Olha esse ombrinho. Muito bom. Aesthetic. Bícepsinho, tríceps no lugar. Coxa. Dá pra ver. Nessa posição aqui, mesmo a foto estando cortada, tem um bom volume de músculo no quadríceps. Opa! Damn it, copyright! O abdômen dela tá legal, mas tem um alipolad. Não é mesmo. Mas alipolad não tira o mérito de ninguém. A cirurgia é fácil. Manter é difícil. Lembra da Virgínia, a.k.a. V? Ela manteve muito bem. Vamos lá? Continuando. É que as pessoas surtaram, né? Por quê? Porque olha o trapézio da Kefra. Jesus, Mary and Joseph, woman. That's amazing. Parabéns. Isso é fruto de muito trabalho. Douro. Ou é fruto do suco? Jesus. Desse jeito eu vou acordar pequeno, grande amor. Mas às vezes eu me exalto. Olha o trapézio dela conectando com o ombro. Ela tem bastante tríceps até pra uma moça. A dorsal dela dá pra ver que tá querendo saltar para fora. Ela treina peitoral também com certeza. Ela tem a linha do maxilar marcada forte, mas quando eu olhei a foto antiga dela, já era assim. O que é um bom sinal. A estrutura facial da Kefra não mudou. Vocês estão observando a imagem que eu tô colocando aqui? Por que não mudou? Porque é dela. É da genética dela. E além de ser da genética dela, em 2022 ela fez harmonização facial. De acordo com o site do Metrópolis, a atriz influenciadora fez o preenchimento nos lábios e olheiras, além de rinomodelação e lifting não cirúrgico com 12 fios de PDO. Jesus. Parece que eu estou falando grego, eu não tenho a mínima ideia. O que é isso? Todo procedimento custou 15.400, que segundo a apuração da coluna foi pago à vista. Todos os procedimentos foram realizados na clínica JK Estética Avançada, que está entre as mais conceituadas do país. Então assim, ela já tem a genética de ter o maxilar Aesthetic, ainda deu uma potencializada nisso com a harmonização facial. Então aqui a gente vê o antes e aqui a gente vê o depois. E o que é importante frisar? Que muita gente fala que o rosto dela mudou um pouquinho devido ao uso do suco. Mas não, as linhas faciais mudaram um pouquinho devido à harmonização facial. No entanto, não mudou muito o porquê. Porque ela já tem essa genética. Então não é a genética do suco. É a genética de papai e mamãe. Ela sempre teve os traços muito bem delineados. Vamos lá? Ah, aqui. Copyright. Ok. Olha só, pessoal. As costas dela... Realmente, olha... Ah, garota! Quem você pensa que é? Você me aparece aqui com essas costas imensas? Parece um atleta de bodybuilding? Você é uma atriz? Ou você é a Francielle Matos, a campeã mundial? Eu me exaltei de novo. Não, não é mesmo. Desculpe, pequeno grande amor. Se você acordar e um dia for adulto e assistir esse vídeo, papai estava se dedicando, ok? Pessoal, look at her. O trapézio dela conectando com essa dorsal até a linha da lombar está muito aesthetic. Tem muita massa muscular aqui. Com suco ou sem. Esse é um grupo muscular muito difícil de ser conquistado para as meninas, beleza? Então vamos lá, vamos ver de novo. Eu não vou olhar o seu bumbum, moça. Caramba, eu estou assim impressionado com as costas da Kéfera. Parabéns, é fruto de muito, muito trabalho duro. E aqui a roupa. A roupa é um espetáculo, né pessoal? Não que eu entenda de moda, mas eu gostei da roupa. E olha só, aqui a gente vê o glúteo dela. O glúteo dela está muito bem trabalhado. Não é fácil o glúteo ficar aparente nessa posição, beleza pessoal? Mas o dela está. Então assim, uma coisa é certa. Ela está se dedicando muito. E a gente percebe. Eu recomendo que vocês sigam ela, porque eu estou seguindo ela. E eu vejo que ela está se dedicando muito à academia. Se dedicando muito mesmo. Essa foto eu vou olhar profissionalmente, grande amor. Dizias. Ok, bem sequinha. Pouca, pouca gordura, mas tem uma gordurinha natural das meninas. Rosto delineado. Sempre teve. Já botei a foto comparando. É, as costas dela. É o ponto forte da Kéfera. São as costas dela. Já já eu vou analisar as pernas aqui, ó. Outra pose de wellness, moça. Essas poses cheiram a suco. E eu já te digo. Cuidado com os juicers. Muitos vão querer te drogar. Cuidado com o meio maromba. Siga natural, se possível, pessoal. Isso é uma dica para todos vocês. Ah, olha só. Por que parei de beber? Isso aqui é muito bom. Com certeza facilita o ganho de músculo. Esse vídeo promete muita baixaria. Agora que eu tô pensando. Você parou de beber para ser saudável? Ou parou de beber para proteger o seu fígado do suco? Jesus, hoje eu tô gritando muito. Esse vídeo tá me deixando emocionado. Peraí, vamos dar uma olhada aqui. Vamos só ver o que ela fala. Esse vídeo promete muita baixaria, intriga, confusão e DST. De repente... Ela é muito boa de vídeo. Agarrada no vaso sanitário. Que nojo. Eu acho que eu nem vou mostrar isso, que é muita equilibração. Não, é muita humilhação e assim, vai estar passando na internet. Eu quero passar a imagem da menina puritana. Paris Hilton. Eu quero destruir essa imagem. É difícil. O quê? Destruir a minha imagem? Eu já fiz. Já consegui. Faz muito tempo. Se tiver parado de beber, eu fico muito feliz. Eu bebo, mas bebo muito pouco, porque realmente atrapalha muito a construção de músculos, tá, pessoal? Então, uma dica. Se você vai beber, vai beber muito, vai beber de cair, faça uma low carb durante o dia, porque a caloria do carbo você pode trocar pela caloria do álcool e a proteína extra vai proteger os seus músculos, tá bom? O problema do álcool é que ele desliga o interruptor da construção muscular. O álcool desliga a construção de músculos, a síntese proteica. Por essa razão, é bom se defender com muita proteína no dia e tirando o carbo você controla os danos do ganho de gordura, porque um grama de carbo tem quatro calorias, um grama de álcool tem sete. Álcool é bem calórico, beleza? E o pior é a larica do álcool. Você bebe muito e depois passa num drive-thru. Não, é mesmo? Quem nunca? Jesus. Ok, continuando, moça. Ah, e outra coisa que é bom reparar é que ela treina com personal. Pessoal, é muito diferente quando você faz um treino com um personal, porque a execução fica perfeita, ele não deixa você descansar, isso foi um bom personal, né? Porque descansar deixa, mas não deixa você ultrapassar um bom limite de descansa, ele não deixa você ficar folgado na academia, porque muita gente que treina sozinho não consegue resultados legais porque não tem a disciplina com o intervalo, com a progressão de carga, não se desafia. Então, a profissão personal trainer, que é a profissão também do meu grande amor, é fantástica, tá? Ajuda muito a pessoa a conquistar resultados mágicos. E ela tá fazendo várias poses de wellness, né, Kéfera? Muito barombeira! Tô de olho em você, viu? Tô de olho em você. Essa categoria exala o suco. Essa categoria... Uf! O perfume é de suco. Ok, vamos lá. Vamos ver aqui. Gente, ela tá bem forte, viu? Adorei, adorei esse vídeo. Ok, pessoal. Vamos continuar analisando a Kéfera, tá bom? Vamos lá. Aqui temos um vídeo dela mostrando o shape, será? Quando eu ficar gostosa, não direi nada, mas haverá sinais. Quem lembra do Kéfera Lifestyle? Essa paixão por exercício é antigo. Opa, Kéfera Lifestyle? É, vamos olhar já já. Boa execução. Copyright, goddammit! Ah, olha só, pessoal. Ótima execução. Execução muito boa. As costas dela estão muito bem trabalhadas. E isso aqui tá justificando. Tá treinando pesado. Eu nunca vejo uma menina na academia fazendo uma remada curvada com barra. E a execução tá muito boa. É, o ponto forte dela é costas. O glúteo tá muito a static também. Ela tem um bom volume de coxas. Tem uma boa genética. Eu diria que Kéfera tem sim uma boa genética. E quando eu dei uma pesquisada sobre ela, ela já teve alguns problemas com transtorno alimentar, com bulimia e anorexia, que são transtornos alimentares terríveis. É muito importante que nós tenhamos uma boa relação com a comida. Mas a pressão fitness pega todos nós de jeito. Então, se você sentir que você precisa de ajuda, procure um psicólogo, procure um nutre, procure um psiquiatra. Faça o trabalho monstro disciplinar. Comida é algo maravilhoso. E a nossa relação com ela importa muito. Show! Terrorismo alimentar. As opções são infinitas. Moderação é a chave. E equilíbrio é a fonte do sucesso. Jesus Kids. Quase chorei aqui. Eu amo nutrição. Tem esse outro perfil, que é o Kéfera Lifestyle 800K, onde ela mostra um pouquinho do lifestyle dela. Vamos ver qual é a última imagem. Então, nós temos uma imagem de 236 semanas. Seis meses tem 25 semanas. Então, aqui nós temos dois... Quatro aninhos. Quatro aninhos, né, pessoal? Mais ou menos... Cinquenta... Um... Duzentos... Mais ou menos três aninhos, quatro aninhos. Eu não sou muito bom de matemática. Se eu estiver errado, me diga você. Mas, realmente, ela era bem diferente, né? Bem magrinha. Mas a gente vê que ela tem uma boa genética de panturrilhas. Tem um bom volume de braço. O braço dela não mudou muito o volume, que é um bom sinal. Porque o braço das joicers mudam muito. Essa foto está muito legal. Opa! Que legal aqui, ó. Há quase quatro aninhos atrás, fazendo um abdominal. Então, ela se dedica a cerca de cinco anos à academia, né? É, o que torna plausível o que eu estou vendo até agora. Tá difícil, né? A carinha dela. Quatro. Mais um. Muito bom. Gostei dessa página. Não conhecia. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, pessoal. Novamente, o rosto dela sempre teve uma nice jawline. Que é uma nice jawline. Que é uma linha aqui da mandíbula bem desenhada, do maxilar. E a gente vê que ela sempre teve uma boa panturrilha. Sempre teve o rostinho delineado, né? A aesthetic. Então, aparentemente, tudo está caminhando ok. Agora, falta... Opa! Look at her! Isso aqui eu não vou mostrar, não, moça. Jesus, kid. Um polidance, não. É mesmo? Muito legal. Olha só a diferença física dela. Ela ganhou muitos músculos. Mas, novamente, o que eu posso reparar aqui? Boa largura, ombro a ombro. Tá? Ela tem uma boa largura. Ela tem, sim, uma boa genética. Eu considero a genética da Kéfera uma boa genética. Quando que é uma genética ruim, Rodrigo? Quando o braço, pernas, panturrilhas são muito finos, é mais difícil de você conquistar músculos. Se você tem essa genética, naturalmente, você vai apanhar mais. Mas, no entanto, os ganhos são secos, né? Que é uma vantagem. Então, muito legal essa página dela, viu, pessoal? Kéfera Lifestyle. Aqui outra foto dela. Uma história engraçada, cara. Eu fui gravar na Ironberg, que é uma academia espetacular, e eu fiquei chocado com a Kéfera treinando. Ela estava fazendo passada de uma ponta a outra da academia. Então, uma coisa eu dou pra ela. Ela treina pesado. Passada de uma ponta a outra, era cerca de 400, pessoal. Realmente, Kéfera se dedica muito. Agora, falta a comparação final para o meu veredito. Kéfera, vamos observar sua voz. Ok. O teste final. A voz de Kéfera. Mudou ou não? Peguei um vídeo de três anos atrás do YouTube. Vamos comparar esse vídeo com o último que ela postou essa semana. Minha carreira de atriz aconteceu. Tá acontecendo. Obviamente, eu não sou uma atriz consagrada ainda, mas eu quero ser. Parece uma criança falando, né? Mas eu quero ser. Mas é, ué, eu quero. E eu sei que eu ainda vou ter que dar muito duro pra isso. E tá tudo bem. Nunca achei que ia ser fácil, de verdade. No último vídeo de fato que eu postei aqui no canal, eu não me despedi e agradeci assim, dessa forma. Então, por hora, por enquanto, por alguns anos, talvez para sempre, eu não sei, porque é o que eu falei das últimas vezes, esse é o último vídeo do canal. Poxa, eu escolhi logo um triste. Que bom que ela voltou pro YouTube. Ela é uma criadora de conteúdo digital fantástica. E eu desejo tudo de melhor pra ela. Ok, pessoal. Esse foi o vídeo que ela postou há três anos. Vamos comparar com o vídeo dessa semana. Só uma correção. Essa semana ela não postou. Esse vídeo foi postado há apenas 13 dias. Vamos comparar as vozes. É todo um gingado, você vê? Rapper, caramba. É um talento, um gingado, um... Caceta. Essa também é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar rap. Quem é essa branca? Caralho. Eminem, te cuida, hein. Você é copywriter de lado, né? Posso falar? O inglês é mais bonitinho. É porque o meu primeiro emprego na vida foi como professora de inglês. Dinosaur! Ah, Pedro, toca sua cara. É, é que com 13 anos eu comecei a aprender inglês. Daí até os 16, daí a gerente da escola chegou e falou... Ou, tu tá fluente, não quer dar aula? Falei, cara, foi meu primeiro emprego. Carteira assinada em tudo. É, gata. Eu tinha uma esperança de ir de uma carreira internacional, né? Não vai não, amor. Eu já tava falando, ah, eu sou do Brasil, e daí? Sabe, cantar em inglês é muito melhor. A edição desse vídeo tá muito legal. Mas, Kéfera, eu tenho que ser sincero. Eu acho que eu já te avaliei o suficiente para o meu veredito. Kéfera, Bookman, de Matos, Johnson, Pereira, a.k.a. Kéfera, a.k.a. He-Man, look at you. Você me aparece aqui, miss. Me aparece aqui com costas tão largas que parece o Prince Adam. O He-Man. Qual o seu segredo, atriz? O que você faz quando não está gravando? O que você faz quando não está comendo pepino e gelatina? Kéfera, don't lie to me. Você usou o suco. O seu físico é resultado unicamente de muita dedicação. E após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito... Me perdoe, atriz. Hefneri! Sim, Kéfera. Eu te acho 50% natural. Afinal de contas, você fez uma lipo-led. E a lipo-led molda o abdômen e também modela um pouco as costas. Mas quando o assunto é o uso do suco, eu a considero inocente. Inocente. Inatural. Mas peraí, Rodrigo. Qual é a sua justificativa? A voz não mudou. O maxilar não mudou. Ela não é seca. Ela é sim a... Serac! Mas ela não é cheia de veias e nem tem cortes profundos no quadríceps. O que seria um indicador do uso do suco. Mas o principal indicador é a voz. E o vídeo de 2020 se assemelha ao vídeo da semana passada. Ou seja, Kéfera não fez amor com o suco. Ela fez amor com o pepino e a gelatina e com o trabalho duro. Kéfera, eu desejo tudo de melhor pra você. De certa forma, você é uma inspiração para a minha criação de conteúdo. Há mais de 10 anos na internet. Há mais de 10 anos espalhando energia positiva e muito humor. Garota, tudo de melhor pra você. Você já venceu! Lembrando que o quadro Netty or Not, natural ou não, é baseado unicamente na minha opinião. Eu não moro com Kéfera. Eu não sei o que ela faz quando ninguém está olhando. Mas eu posso analisar e com todo o respeito do mundo tirar as minhas conclusões. É possível que ela use o suco. É possível que ela faça amor com o suco e ninguém saiba sim. Mas, na minha opinião, as chances são baixas. Kéfera treina há 5 anos. Não acho que teve uma Magic Pill. Eu acho sim que teve. Muito trabalho duro. Voz é o principal indicador para as meninas. E a voz dela, na minha opinião, permaneceu igual. Cuidado com os vídeos do Twitter, a.k.a. X. Eu vi várias montagens com a voz dela. Isso não se faz. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Stay Netty, kids. Rodrigo Góes. Out. E o meu veredito. Deus me perdoe. Stay Netty!